O acidente foi na Avenida União da Vitória. O carro seguia pela Avenida Sentido Bairro Centro, quando um terceiro veículo fez uma conversão, obrigando o Golf a reduzir a velocidade, fazendo com que a moto que vinha atrás bater. Os dois ocupantes da moto sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelos profissionais do SAMU. As vítimas foram levadas para o hospital. No carro, ninguém ficou ferido.